O que é isso? Hoje nem dá mais graça porque tá treinado e de cara fechada para os bicos Que já falou mal e desejou sua morte, ele seguiu em frente, nem deu milho E hoje é capa da Fulmosa, as cortes virou a inspiração da favela De vários menor que se encontra no bronco, se é rolê noturno com a galera Pode deixar com ele, ele que puxa o bonte, na avenida é só grau suicida A placa tampada, a porrada no PK, que é muita loucura, adrenalina Não tem como sua filha não se apaixonar, dou um grau de lado sem uma mão Deixando o corte descer na ladeira, no final do morro deu umas pão Deixando o E a porrada, a beita Só tem foguete na mão do menor, que ele é desenrolado Manda grau de XJ e de Tenebrosa, famosa meiope e a BMW Quebrado, o pipete é conhecido, como o Dennis Pimento, menina tentado Foi sempre barulhando, tirando, eu te giro os cana na bota, ele dá trabalho Girou freca, sirene, perseguido, o menor deu perdido, com os pisca ligado da fuga virou um de seus vícios Hoje nem dá mais graça, porque tá treinado e de cara fechada para os picos Que já falou mal e desejou sua morte, ele seguiu em frente, nem deu milho E hoje é capa da Fulmosa, as cortes virou a inspiração da favela De vários menor que se encontra no bronco, se é rolê noturno com a galera Pode deixar com ele, ele que puxa o bonde na avenida, é só grau suicida A placa tampada, a porrada não pegar, quer muita loucura, adrenalina Não tem como sua filha, não se apaixonar, dou um grau de lado sem uma mão Deixando o corte, descendo a ladeira, no final do morro deu um raspão Deixou moer a porrada, beita Só que o foguete na mão do menor, que ele é desenrolado Manda grau de xj e de tenebrosa, famosa meiota e a BM dá pra quebrar Meu pivete é conhecido como o Denis Pimento, menina tentada Eu sempre barulhando, tirando, te giro os cana